Vídeo. Já limpei debaixo da laje, tirei tudo pra cá, pra tomar sol. E agora eu vou pôr tudo de volta lá. Gente, eu vou filmar aqui o caso. Caso colocando feijão preto no fogo. Fazendo limitação de feijoada aqui, ó. Ele comprou linguiça. Aqui frango. Aqui bisteca. Rabo de poico. Pé de poico. Orelha de poico. Compor farinha de mandioca. Maratá. Leite. Açúcar. Tato de tomate. Café. E jabá. E aqui tem mais. Aí eu vou colocar esse feijão no fogo com essas coisas dentro. E aí aqui tem mais feijadinho. Pode ficar aqui, ó. Aqui tem mais. Uma peça de contrafilé. É mais churrasca, não. Não. Aqui outra peça. Uma bandeja de costela. Uma bandeja de costela. E quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, quem é inscrito. Até o próximo vídeo. Deixa eu terminar lá. Mudinho, tá lá. E aí pôr o feijão no fogo. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Compartilhe. Assine o sininho pra receber as notificações. Vídeo novo. E até o próximo vídeo. E eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó. Ó, vamos lá aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.